Música A prática do esporte pode transformar vidas de muitas crianças e adolescentes, estimulando a superação de barreiras, limitações e o crescimento das noções de solidariedade e respeito às diferenças. Quem pratica esporte tem a oportunidade de se tornar um cidadão melhor porque treina também para a vida, para exercer os seus direitos e compreender os seus deveres com disciplina e determinação. O esporte é uma das mais importantes ferramentas sociais para melhorar o desenvolvimento de um país, pois aproxima as pessoas e promove o exercício não somente do corpo, mas também da mente, para que os praticantes possam alcançar resultados mais expressivos na sua vida profissional, estudantil e social. No esporte brasileiro são inúmeros os exemplos de superação e inclusão social e sucesso. Se falarmos sobre futebol, logo lembramos de Ronaldo Fenômeno. Nascido na periferia do Rio de Janeiro, numa família humilde, Ronaldo foi descoberto muito cedo e aos 17 anos já disputava sua primeira Copa do Mundo. Outro ótimo exemplo é a pivô da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, Bianca Araújo. A jovem, de 18 anos, era catadora de lixo nas ruas de Santo André, no ABC Paulista. Aos 13 anos, foi descoberta por acaso e viu sua vida mudar totalmente de rumo. Hoje, com 1,91 metros de altura, é uma grande atleta do basquete brasileiro. O nadador paralímpico Daniel Dias nasceu com má formação congênita nos membros superiores e na perna direita. Atualmente, ele é o maior medalhista do Brasil em Paralimpíadas, com 15 medalhas, sendo 10 de ouro. Além disso, é dono de 14 títulos mundiais e 6 recordes mundiais. Para conversar com a gente sobre esporte e inclusão social, nós recebemos aqui no Novos Tempos o Daniel Marangon, coordenador do curso de Educação Física da PUC-Minas. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar te perguntando se falta no Brasil essa visão de que o esporte é uma ferramenta importante para a inclusão social e se falta investimento também nessa área. Olha, eu posso te responder que não falta visão e não falta investimento. Falta um amadurecimento das instituições democráticas para o esporte e para todas as outras áreas da vida brasileira. Ou seja, a gente ainda não sistematizou como o esporte deve acontecer na nossa sociedade. Então a gente faz muito mais esforço e às vezes gasta até mais dinheiro para que ele aconteça, para que se tenha sucesso com ele, do que gastaríamos se tivéssemos com a sociedade organizada dentro daquilo que se espera que o esporte produza num país. Agora, o Daniel, dando continuidade à nossa conversa aqui, os jogos e o esporte, paralelamente, sempre estiveram presentes na vida humana. De que modo o esporte é estruturante da nossa vida em sociedade? É interessante, porque realmente toda vez que a gente vai estudar, os historiadores ou sociólogos do esporte, eles sempre se remetem à origem da humanidade. Tem registros aí desde os primórdios das sociedades mais primitivas, que raízes desse esporte estavam presentes. Nas disputas para quem chegou primeiro, na natação, dentro da água, para correr, para chegar em algum lugar. Mas o esporte começou a tomar esse formato que a gente conhece a partir das organizações que foram concedidas a ele na Grécia Antiga e em Roma. E a partir disso, na verdade, o modelo atual de esporte foi concebido na Inglaterra, principalmente na Europa, especialmente na Inglaterra, no fim do século XVIII e início do século XIX. E tomou essa forma organizada, sistematizada, internacional, com regras, com códigos de ética, com as modalidades sendo organizadas distintamente por federações, confederações. Então, esse formato atual foi surgindo a partir desse movimento, que depois ganhou o nome de olimpismo. Por isso, chegamos até os Jogos Olímpicos. Agora, Daniel, como se dá essa relação entre o esporte, a educação e a inclusão social, que é o tema do nosso programa? Pois é, a gente tem, assim, muita... O senso comum nos aponta para essa afirmativa de que o esporte é a inclusão, que o esporte é a educação, que o esporte é o desenvolvimento. E ele realmente pode ser, e pode ser um instrumento muito eficaz para essas finalidades. Mas o esporte é, como qualquer atividade humana, aquilo que a gente faz dele. Então, depende dos valores que vão impregnar essa prática esportiva, do direcionamento, inclusive pedagógico, que se dá, porque ele pode ser violência, mas ele pode ser instrumento de paz. Ele pode ser também um movimento inclusivo, mas ele pode também ser altamente seletivo e excludente. Então, depende da maneira como cada sociedade organiza e oferece para a sua população. Recentemente, eu assisti um filme maravilhoso, se chama Cote, o Treino para a Vida, se não me engano, o título é esse. E aí que eu pude visualizar que o esporte é bem mais do que um esporte. É isso mesmo, Daniel? Ah, sem dúvida nenhuma. É a maneira como o esporte e as práticas esportivas, como elas nos seduzem, como a gente é incapaz de não se emocionar. Hoje mesmo, eu assistindo uma cobertura da final da Eurocopa de futebol, que foi na França e a França perdeu para Portugal, e tinha um francês chorando, adulto, e chegou um rapazinho, uma criança portuguesa com o uniforme de Portugal, e deu um abraço nele na praça, lá em frente à Torre Eiffel. E o francês desabou em lágrimas e eu junto. Quer dizer, como a gente se emociona com o esporte, como o esporte é capaz de tocar no fundo da nossa alma. É isso aí. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha no que será que as pessoas pensam sobre o esporte como uma importante referência para a inclusão social. No esporte coletivo, por exemplo, você tem que saber lidar com as dificuldades do outro, tem que saber ser tolerante para não brigar. Tira os jovens da rua, né? Pode ampliar a cabeça deles, na verdade, porque no mundo de hoje a gente fica parado, só tende a ir para o lado pior, né? Com certeza, porque se você tem tempo para praticar algum esporte, é uma forma de educação, porque você não tem tempo para fazer outra coisa que talvez não seja bom para a sociedade. Você vai estar interagindo com outras pessoas ali mesmo, e isso acaba criando um vínculo, um grupo de pessoas. Pelo envolvimento das pessoas, tanto quem está jogando, ou dos técnicos, também a participação de quem vai assistir alguma coisa. E vale ressaltar que o esporte, quando aliado à educação, é uma poderosa ferramenta de proteção social e resgate de crianças e jovens em situação de risco. Daniel, é isso mesmo, né? Então, quando as crianças não estão em sala de aula e estão praticando esportes, elas ficam livres daquele ócio e do risco de fazer coisa errada, de pensar em besteira. É, na verdade, o esporte é capaz, sim, de... A gente viu nas falas, né? Essa exaltação do aspecto social, né? Ou seja, quando você tem um grande líder ali, que é o professor ou o treinador, que é capaz de mostrar àquelas pessoas um caminho, um caminho que requer treinamento, às vezes até sofrimento, né? Mas que é um caminho ético, um caminho possível, um caminho agregador. E as pessoas começam a ter outras referências, que não aquelas da sociedade ou daquela comunidade onde elas vivem, né? Que é de mais de risco, etc. Então, o esporte passa a ser uma alternativa, sim, de agregação de valores, de observação de uma perspectiva positiva, do que é que eu posso construir, que outro caminho eu posso construir para a minha vida. E isso tem sido muito observado em projetos sociais, inclusive, que a gente desenvolve aqui na PUC. Quando a gente traz as crianças aqui e pede a elas para falar o que é que elas têm de expectativa na vida, e a gente escuta muita coisa ruim, o que é que elas querem ser quando elas crescerem. E durante o processo, a gente refaz essas perguntas e percebe que elas, até pelo contato com a universidade, que elas começam a pensar, de repente, eu quero ser professor, ou eu quero ser um dentista, eu quero ser engenheiro, ou seja, muda a expectativa delas em relação à própria vida. E essa é realmente uma poderosa ferramenta que os projetos sócios esportivos têm realmente construído. Agora, Daniel, quando a gente vê a exploração nos meios de comunicação, por exemplo, de um salário, de uma estrela, de um determinado esporte, muitas vezes as pessoas confundem, por exemplo, a ascensão econômica com a inclusão social, e de fato ser um cidadão. Eu queria que você fizesse essa distinção, assim, em termos do esporte. Essa é uma discussão muitíssimo recente e muito pertinente, porque a gente vê, principalmente no campo do futebol, pessoas que com 15, 16 anos fazem parte de uma família com uma situação de vida muito complicada, e com 17 anos, porque foram encontradas por um olheiro, por um especialista em futebol, elas são vendidas pela Europa, times europeus, com 17, 18 anos, ganhando milhões e milhões de reais por mês, ou por times chineses agora, que também estão muito ativos no mercado. E essas pessoas, na verdade, elas saem de uma situação de, às vezes, de extrema pobreza ou de muita dificuldade, passam por uma situação de muito recurso disponível e não sabem lidar com essa mudança. Então a gente percebe muita dificuldade dessas pessoas que, na verdade, não me parece que estão sendo incluídas. Muitas vezes elas estão sendo até exploradas pelo recurso que elas têm e pela dificuldade em lidar com a própria vida numa situação nova como essa. E como ajudar as pessoas a superar essa mentalidade que no esporte e na sociedade só os melhores brilham? Essa é a grande questão. Essa é a questão que faz meu olho brilhar, na verdade. Porque o esporte realmente, o esporte de alto rendimento, ele é muito seletivo. Então a gente vai perceber que tem, sei lá, em cada modalidade, 5, 10 mil praticantes no país, mas um ou dois vão chegar lá no alto do pódio. E a gente tem que exaltar, na verdade, não é chegar no alto do pódio. Essa é uma consequência que vai acontecer em alguns momentos para algumas pessoas. Mas o processo, estar envolvido com o esporte, num processo de treinamento, de preparação, de troca, de amizade, isso transforma a vida das pessoas. Ser campeão, às vezes, é pior. Às vezes, a pessoa não consegue lidar com sucesso por não ter passado bem por um processo de educação, de transformação. E tem muitos exemplos aí, né? Muitos. Pessoas que se perdem nesse momento. Sem dúvida. Daniel, nós vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa para um rápido intervalo. Ana Carolina. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso bate-papo sobre esporte como ferramenta de inclusão social. Estamos de volta com o Novos Tempos e hoje estamos conversando com o Daniel Marangon, coordenador do curso de Educação Física da PUC Minas sobre esportes e inclusão social. Agosto de 2016 foi uma data importante para o esporte no Brasil. Nós recebemos o maior evento mundial esportivo do mundo, as Olimpíadas. Sem dúvida, o fato do Brasil ter sediado os jogos certamente causou um impacto positivo entre crianças e jovens. Os Jogos Olímpicos mexem com as noções de emoções, glórias, conquistas, além de contar com a participação de atletas renomados no esporte mundial. Legados como infraestrutura, por exemplo, servem como estímulo para a inclusão da juventude no esporte. É isso mesmo, Daniel. Você concorda quando a gente fala que as Olimpíadas elas trouxeram um impacto positivo na vida das crianças e jovens aqui no Brasil? Certamente as Olimpíadas estão nos colocando num patamar diferenciado, por causa de todo o investimento que houve e por causa também de uma mudança que eu espero que seja permanente agora, de tratar o esporte como uma questão de Estado. Ou seja, ter investimentos permanentes, bem estruturados em programas sérios para a formação de atletas e para levar o esporte à população como um direito. Eu acho que talvez esse seja o grande legado que a gente pode chamar dessa forma. Agora, Daniel, se a gente pensa também, trazendo para a gente a Copa do Mundo e agora as Olimpíadas, também há impactos negativos. A gente escuta tanto sobre corrupção, sobre desvio, pessoas que aproveitam essa oportunidade ou deixam de ser feitos investimentos necessários. Como é que você vê essa carga negativa também presente? Pois é, eu vejo que, na verdade, eu sou muito otimista. no seguinte sentido, não otimista pouco crítico, mas toda essa questão da corrupção e, às vezes, até de obras que foram feitas que não eram necessárias, de outras mais necessárias, eu acho que tudo isso nos leva a amadurecer e a aprender como uma sociedade recente que é a nossa, e como uma democracia recente também. Então, talvez, eu veja que o principal aspecto que o mundo inteiro aprendeu é que as Olimpíadas não devem ser delegadas a um povo como um estímulo ao desenvolvimento social, mas como um prêmio pelo desenvolvimento social que já foi realizado. Isso é interessante. Ou seja, se delegou ao Brasil essa oportunidade porque o Brasil se comprometeu a despoluir Baía da Guanabara, Lagoa Rodrigo de Freitas, reduzir a favelização no Rio, a pobreza, aquela coisa toda, e nós não conseguimos fazer nada. Nós conseguimos fazer a parte esportiva do evento. Mas esse outro legado de desenvolvimento social foi muito restrito. Na verdade, espero que, a partir de agora, ao se escolher uma nova sede, se escolha porque ela conseguiu superar certos desafios, não porque assumiu compromissos em superá-los. Então, talvez, para mim, essa é a principal reflexão. Isso me leva a uma pergunta para você, que é a relação entre esporte e política. Porque, às vezes, alguns ex-atletas, se candidatam e pela fama adquirida, se tornam parlamentares ou exercendo algum cargo. Mas a relação entre esporte e política é muito mais cotidiana numa sociedade de cidadãos, né? Não tenho dúvida. O esporte é uma das principais práticas sociais de qualquer povo, de qualquer comunidade, de qualquer sociedade. Então, ele precisa ser tratado com a importância que ele tem e como conhecimento. O que a gente vê, infelizmente, quando a gente vê muitos ex-atletas ocupando cargos dessa natureza, é que o nível de reflexão, infelizmente, não é aquele que se espera. Então, os programas e as decisões não são exatamente aquelas mais qualificadas ou que a sociedade mais precisaria ter, né? Então, o que nós necessitamos é de um aprimoramento dessa capacidade de reflexão sobre esporte na política para que ele realmente venha a ser incorporado nos grandes programas e políticas públicas para transformar, ajudar a transformar a nossa sociedade. Legal. Daniel e Edivar, nos últimos anos, é expressivo o aumento de alunos e de projetos esportivos destinados aos jovens. Durante a prática esportiva, como já dissemos, eles aprendem muito mais do que técnicas que envolvem o esporte. Aprende-se o respeito pelas regras, pelos outros jogadores, agregam-se o entendimento, o convívio com o coletivo, a resolução de conflitos, o esforço e a responsabilidade. Eles correm, saltam e fazem lançamentos para atingir um objetivo comum. E se dentro do jogo a finalidade é fazer com que a bola toque no campo adversário, fora dele, a intenção vai além dos benefícios que essa prática esportiva pode trazer ao corpo. A vida não é tão fácil dessa forma. Então, o esporte ensina muito a questão da disciplina, a trabalhar em equipe, a elas entenderem, a receber um sim, a receber um não, a saber o momento certo de falar, o momento certo de escutar. Aqui, a palavra de ordem é tolerância. Por ser uma prática coletiva, o vôlei agrupa pessoas que, na maioria das vezes, têm personalidades e históricos pessoais muito diferentes. Segundo esta psicóloga, o esporte desenvolve a paciência com as limitações e falhas de cada um. Tem atletas que a gente fala, nossa, esse aí nasceu com a bola na mão. O outro, já não tanto, mas sendo trabalhado, parte técnica, tática e psicológica, ele vira um grande jogador com certeza. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí, desse trabalho, dessa junção, desse atleta muito habilidoso e do atleta que não é tão habilidoso, para que na quadra não tenha aquele conflito. Então, a gente trabalha com eles a paciência, ter a percepção que o outro precisa, às vezes, um pouco mais de treinamento que você. Os esportes coletivos trabalham com a lógica da delimitação de papéis. Surge, então, um grande mecanismo em que cada integrante tem determinada função, sendo uma peça dentro do jogo. Mas, para que isso funcione, é preciso que todos os componentes trabalhem em harmonia. Tem alguns atletas aqui que nos relatam, assim, que em casa eles ficaram mais, assim, comprometidos com o trabalho de casa, dividir o trabalho. A cozinha é minha, todo dia eu tenho que armar a cozinha, todo dia eu tenho que lavar o banheiro para a minha mãe antes de vir para o treino. Esse cooperativismo também é essencial para que os jovens pratiquem um exercício fundamental dentro de qualquer esporte. a paciência e o espírito de equipe. Giovanni, conta para a gente, afinal, qual que é a real intenção do banco de reservas em qualquer esporte. A primeira função deles é a observação. Observar, entender o jogo, o que está acontecendo. Quando precisar da participação deles, eles entrarem, porque eles vão entrar para resolver o problema. Então seria, como a gente estava conversando, um grande resolvedor de problemas. De problemas. Essa é até uma frase muito utilizada por um outro técnico nosso, Ednei. Ele coloca isso aqui. E a gente não coloca como equipe titular e equipe reserva, mas sim a equipe que está toando e quem está esperando. Quem está esperando, no caso, vai pegar só para resolver o problema mesmo. Eu tento sempre fazer o melhor de mim para poder estar dentro de quatro o tempo inteiro. E mesmo se tiver alguém melhor que eu, vou apoiar a pessoa sempre, sendo que está no time. E se o técnico precisar de mim, vou estar lá presente. O perder, ele é presente dentro do esporte. Não é isso? A gente tenta errar menos para que a gente possa ganhar. Vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais e saber o que os internautas têm comentado sobre o tema? Gente, então eu vou ler aqui para vocês os comentários dos internautas e aí eu vou pedir para vocês comentarem, tá? Em seguida. Bom, primeiro comentário. E aí, Daniel, os vídeos que nós assistimos e esses comentários dos internautas são provocantes, né? Sem dúvida. E me remeteram a um pensamento que até foi dito um pouquinho ali na reportagem, né? Ou seja, a preocupação técnica e tática sempre foram as principais preocupações na hora de você treinar um jogador, uma equipe, né? E hoje há um grande movimento que nós estamos chamando de humanização do esporte. Ou seja, o esporte precisa ser muito mais e a liderança do treinador, por exemplo, né? E de quem estiver trabalhando na comissão técnica precisa ser muito mais humanizadora no sentido de reconhecer os limites e os potenciais daqueles sujeitos que estão ali e de fazê-los se desenvolverem pessoalmente e do ponto de vista coletivo, né? Então, nesse sentido, toda essa discussão de respeito ao próximo, de inclusão, né? De solidariedade, etc. De diversidade faz parte desse contexto novo do esporte, sem dúvida. É nesse sentido que eu gostaria que você trabalhasse essa relação entre o esporte e a educação pensando no futuro da nossa sociedade. Ó, cara, que oportunidade boa, né? De a gente pensar junto sobre isso. porque realmente o esporte, ele está dentro da educação formalmente a partir da educação física escolar, né? E dentro da educação física escolar, dentro da escola, ele é um conhecimento. Um conhecimento teórico e prático. Antigamente, ele era apenas uma atividade qualquer dentro da escola. E nos tempos, nesses tempos atuais, ele passa a ser mais um conhecimento a ser aprendido, tanto do ponto de vista conceitual como também prático, né? Para ajudar as pessoas a se apropriarem dessa prática para a vida toda. Então, um ponto é esse, né? O esporte, ele não é apenas um benefício para a juventude, para a infância. Ele deve ser praticado a vida toda. Essa é uma perspectiva. Outra perspectiva é da educação por meio do esporte também nos ajudar a ler a sociedade. Ou seja, o esporte precisa ser um aliado de cada cidadão na hora de perceber como que o próprio esporte acontece, que desvios e que coisas boas e ruins estão acontecendo no esporte da nossa sociedade, de que maneira que o esporte pode contribuir mais para a transformação da vida das pessoas. Por exemplo, a partir das políticas públicas, da infraestrutura das cidades, que é muito pouco desenvolvida para o lazer. A gente tem dificuldade de andar a pé de bicicleta, de fazer atividade física e brincar e jogar nas nossas praças e ruas. Esse pensamento de tirar a pessoa do ócio e de tirar ela da rua me preocupa, porque, na verdade, o ócio é uma parte importantíssima da nossa vida e deve ser tratado de uma maneira... A gente fala no interior de ruas, de lazer, esse espaço. E as pessoas, na verdade, devem voltar às ruas. A rua deve ser o lugar das pessoas para elas se desenvolverem, brincarem, conhecerem, dançarem, etc. É uma sociedade desenvolvida também a partir disso. Daniel, agradecemos muito a sua participação aqui em Novos Tempos e esperamos ter outras oportunidades de tê-lo conosco aqui. Foi um grande prazer. Ok. No esporte, como na vida, muitas batalhas são travadas. O desafio de todos é educar-se para a vida e aprender a viver em sociedade. Preparar-se com dedicação e perseverança, trabalhar em equipe, superar desafios e limites, aproveitar as oportunidades, mudar criativamente de rumo, lidar com vitórias, mas também com derrotas, com o sucesso e o fracasso, com alegrias e tristezas, com o imprevisto. No esporte, como na vida, somos todos chamados a ser eternos aprendizes. Cultivar boa dose de autoestima, assimilar valores, princípios, dizer não aos caminhos fáceis e ilusões. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Bom, e o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Anima, sistema avançado de formação da PUC-TV Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá! PUC-TV Minas